Lucas, tu pensa que tá indo aonde assim Lucas, assim tá errado cara Tô indo aonde? Tô indo no churrasco né? Ah tá, tu acha que eu sou o que? Olha bem, tem algo super errado Olha Lucas, tu não tá... Ah mas eu tô com pressa, ligeiro Tá mas, Lucas tá completamente errado, não tem sentido isso pra mim, não tem sentido nenhum Olha, olha ali, olha, olha meu espelho Ah mas levar mais bebidas, tá no carro no cooler já Eu não tô falando das bebidas, olha Mas Jéssica, o que foi? Olha bem, olha a tua mão Não, não é essa, a outra É o Gabriel, o que tem? Do Gabriel? O que tem? Tá errado né, eu falei pra ti, bota ele no berço É um churrasco só pra homens, as mulheres ficam em casa Tá, mas tu vai levar o Gabriel? Mas ele vai te incomodar cara, eu disse pra te deixar ele comigo que eu cuido Ah, eu deixei lá, ele fica brincando Deixa ele no chão, ele não vai querer, pode deixar ele no chão, ele não vai querer Ó, ele quer ir, quer ver? Ele quer ir? Olha como ele quer ir Ó, ele quer ir, quer ir, quer ir, quer ir